Música Abrem-se as cortinas para o grande sucesso musical, a partir de agora, diretamente do CTG Pousada de Tropeiros, aqui na cidade de Mafra, especificamente na localidade de São Lourenço, o programa Tom da Terra. E eu tenho o grande prazer, gente, em apresentar hoje para vocês, nossos amigos internautas, a dupla Camila e Natália, as meninas de Rio Negro. Música Quem quiser sabe quem sou, olha para o céu azul, vem e tá junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. Música Quem quiser me identificar, qual a minha presidência, na provincia de São Pedro. Música Para o eiro da querência, ó meu Rio Grande, tem quantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada, dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondadinho é demais. Música Música Pensa de flores da cunha, terra, bagência e medeio, terra de gênero e uvaxas, presidente brasileiro. Música Eu sou da mesma vertente, que pensa a um que me manda, que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me dou luxo. Música Querência amada, planície e serra, os achos que me puxaram, a linda mulher gaúcha, beleza da minha terra. Música É o programa Tom da Terra, diretamente do CITICOM TV. Música Agora você pode desfrutar do Universo Oriental em Mafra. Sarasvati, roupas, acessórios, objetos de decoração, essências, pachiminas de seda oriental, colares indianos e diversos artigos oriundos da Índia, Egito, Paquistão, Turquia, Indonésia e de todo o Oriente. Venha experimentar o legítimo chai indiano e nos conhecer. Sarasvati, Rua Felipe Schmidt, número 1418, esquina com a Praça Lauro Miller. E voltando com o programa Tom da Terra, nós gostaríamos de agradecer imensamente a acolhida do presidente aqui de honra do CTG Pousada de Tropeiros, o Elcio José Toira, que mais uma vez abriu as portas do seu CTG para que pudéssemos gravar o programa Tom da Terra aqui na localidade de São Lourenço. Estas duas meninas, a Camila e a Natália, as meninas de Rio Negro, co-irmã da cidade onde que nós gravamos, MAFRA, Estadão do Nosso Paraná. Eu gostaria de saber o seguinte, como é que vocês tomaram gosto pela música? Vocês são duas jovens meninas e não é sempre que a gente vê voltada para esse segmento da música, que seria a música gauchesca. Gostaria que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho para nós, com relação a esse trabalho que vocês estão fazendo. Camila e Natália. Bom, né, então, os nossos pais toda a vida gostavam, gostaram de música, né? Sim. Meu avô tocava gaita, meu tio, né, já estão falecidos, mas eles tocavam gaita, então, muito incentivo, né, então eu comecei a tocar teclado, depois eu comecei a tocar gaita, né, então a gente sempre gostou muito, né, de música gaúcha e é isso, né, que a gente... Que bom, que bom. E você? É, eu também, assim, para falar bem a verdade, não era muito de música, não gostava de verdade. Daí foi meio por insistência, daí eu sou canhota, né, não dava certo nenhum violão, daí a gente foi lá com o pai num amigo nosso, daí ele virou as coisas do violão dele, peguei umas notas lá e estamos aí. E que bom, que bom. Aí, você que tem interesse em contratá-las, está aí na tela, né, o número e o site delas, onde vocês poderão entrar em contato com a Camila e Natália e mesmo com o Pedro Elias, que é o pai dessas meninas que a gente visualiza um futuro promissor, né, no meio musical. Vamos cantar mais uma? Então, vamos lá. Com vocês, Camila e Natália, as Meninas de Rio Negro. Camila e Natália Com vocês, Camila e Natália E a mulherada são bonita, são mimosa, já fico todas em gotas, loucas pra sair dançando. E a mulherada são bonita, são mimosa, já fico todas em gotas, loucas pra sair dançando. Tem bular velha, moça nova, vem foceira, casal nova, dança no meio, faz bailar, roupa lazeira. De lá de fora, tá pagando a desidiaria, pra dançar com essa curia no balanço da vaneira. De lá de fora, tá pagando a desidiaria, pra dançar com essa curia no balanço da vaneira. De lá de fora, tá pagando a desidiaria, pra dançar com essa curia no balanço da vaneira. De lá de fora, tá pagando a desidiaria, pra dançar com essa curia no balanço da vaneira. De lá de fora, tá pagando a desidiaria, pra dançar com essa curia no balanço da vaneira. De lá de fora, tá pagando a desidiaria, pra dançar com essa curia no balanço da vaneira. Amém. Quando as almas perdidas se encontram, machucadas pelo prazer, um aceno horrível apenas da vontade da gente viver. São os velhos mistérios da vida, rebemqueados pelo dia a dia, já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria. Amém. Amém. E assim gente, diretamente do CTG Tropeiros, pousada de tropeiros, encerramos mais um encontro com o melhor da música gauchesca. Com Natália e Camila, as meninas de Rio Negro. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.